E aí, galera? Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula sobre a constante do equilíbrio. Temos aqui este exercício. Escreva a expressão de Kc para os seguintes equilíbrios, onde Kc é a nossa constante de equilíbrio. Temos aqui monóxido de carbono mais o gás cloro, formando aqui o fosfogênio. O fosfogênio que é um gás tóxico, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Como que a gente monta a constante de equilíbrio? A gente vai colocar a constante de equilíbrio, caso Kc, é igual às pressões, porque aqui estão nas formas gasosas os nossos reagentes e produtos, sobre a pressão, deixa eu colocar a pressão parcial aqui do nosso produto, que é o COCl2, tá bom? Sobre a pressão parcial dos nossos reagentes. O CO vezes a pressão do cloro, do gás cloro. Todos eles elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Mas como todos os coeficientes aqui são 1, né? Não tem nada, é porque é 1. Olha só, aqui é como se os coeficientes estequiométricos fossem 1 aqui. Então, a gente não precisa elevar nada, tá bom? Então, vamos aqui para mais um exercício. Temos aqui esse equilíbrio químico. Vamos fazer a constante deste outro equilíbrio químico. Kc é igual... Vamos lá. Aqui, ó, forma gasosa, forma gasosa e forma gasosa também. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a pressão do NO elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico dele é 2, elevado ao quadrado, vezes a pressão parcial do O2 elevado a 1, né? Porque, ó, o coeficiente é 1, então não precisa ficar colocando elevado a 1. Sobre a pressão parcial dos reagentes, no caso, o NO2 aqui. Sobre a pressão do NO2 elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico aqui é 2, beleza? Vamos para um último exercício aqui agora. Olha só. Essa reação aqui ficou meio torta, mas está dando para enxergar direitinho. O Kc, constante de equilíbrio, é igual... Temos aqui a pressão parcial do nosso produto, pressão do SO3 elevado ao quadrado, porque o coeficiente estequiométrico do produto aqui é 2, sobre a pressão parcial dos nossos reagentes. Ó, todo mundo está na forma gasosa aqui. Então, a pressão do SO2, né? Elevado ao quadrado, por que elevado ao quadrado? Porque o coeficiente estequiométrico dele é 2, vezes a pressão parcial do O2. Beleza? É isso daí, galera. Essa foi mais uma videoaula mostrando como montar as constantes de equilíbrio, que vamos utilizar nas próximas videoaulas, realizando os cálculos para as constantes de equilíbrio. É isso daí, pessoal. E até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri